A CIDADE NO BRASIL Amor sincero, dinheiro verdadeiro, sem nenhum boicote Mantém-te calmo e forte, luta com fé e nunca com sol Confiaste em gente que te deixou no chão Continua em frente, não perca essa motivação Depois de acreditas, assim farás a magia Porque não há vencedor que nunca perdeu um dia Se você for me, say, hey, oh Se você for ever felt the same in your life Find your color on the rainbow I've been there Lágrimas, frustração, coração, dor intensa Intensa Lastimável situação, redenção que nem doença Sem mãe teu pai formou nova família Sobre ti o mundo cai, humilhação contigo trilha Tratamento diferente dos irmãos Eles na cama, você no chão Eles viajam nas férias, você não Tua vida, autêntica prisão Te castigam sem nada fazer Te ofendes sem poder responder Te perguntas porquê viver Até quando vai acontecer? Tu buscas a solução Em drogas, lamentação Mais solução, é formação Trabalha e ganha o teu touchdown If you feel me, say, hey, oh If you ever feel the same in your life Come to color on the rainbow I've been there I've been, I, I, I've been, I've been there If you feel me, say, hey, oh If you ever feel the same in your life Find your color on the rainbow I've been there I've been, I, I, I've been, I've been there Tchau, tchau